Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer o tarô dos grandes mestres da humanidade, tá? Mestres geralmente o que é? São Jesus, Buda, Hilarion e tantos outros. Vamos lá então. A gente abre ele assim, ó, vem aqui, vem um livro, tá? Acompanha o livro, tá? E o deck dentro de uma caixa, tá? Já vou afastar para mostrar para vocês, tá? Vamos lá então. Bom, a parte frontal da frente é a parte de trás, ó. Bem legais, bem coloridas, bem intuitivas as cartas, tá? E ela tem, não são nem pequenas nem grandes e faz manuseio para quem precisa que tem as mãos pequenas, não é o meu caso, né? E são boas, deixa eu pegar bem intuitivas, tá? Vamos lá então. Ó. Hermes. Jesus Cristo. É bom que tem a descrição embaixo, para quem não conhece muito, tá? Eu vou tentar dar uma aproximada. Pra eu tentar focar mais. Deixa eu ver se tá centralizado. Centralizar o máximo possível. Ok, aqui ó. Ó. Buda, que é a iluminação. Ramates. Aí vai indo, tá? Ó. Moisés. São Francisco de Assis. Então aqui, ó. Protetor dos animais. A bondade, a caridade. Confúcio. Só tem aqui mestre, espírito de muita luz. Tá? C, né? Ó. Cacique Pena Branca, ó. Então, trabalha com os índios. Trabalha com as matas, né? Energização. Tudo. É bom ter um pouquinho de outros tarôs. Isso aqui. Sempre que é da tarô, às vezes pode ter alguma carta de outros, né? Tem vez que o significado é o mesmo também. Mas, geralmente, é, tá? Na Leonardo da Vinci. Vamos falar 20, né? Então, aqui, ó. Só as artes. Conhecimento. Iluminação. Aí, ainda, né? Os maias. Sabedoria. Saber agir de maneira correta. Madura. Brahma. Ó, que legal. Tem algumas cartas também que são dos tarôs e dos hindus, lembra, né? Não que seja igual. Quer dizer, assim, que é o mesmo mestre, a mesma divindade, ó. A Shiva. Shiva tem construção, destruição de algo ruim, né? Ganete. Prosperidade. Remoção de bloqueios. E... A fé. Eu achei um tarô bem legal, tá? Um baralho bem legal. Madra, Tereza, calcutar. Compaixão, caridade, bondade com as pessoas, com os animais. Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, né? Barra, então... Protege o mundo, como tá aqui. Ajuda, auxilia. Auxilia as pessoas. Amor condicional. Amor pelos filhos. Né? A graça, né? Maria Madalena, ao contrário, que diz pelo contrário. Ela foi muito iluminada. Pessoa muito religiosa. Então, também pode aplicar isso aí, ó. Pessoa que se esforce pra fazer as coisas delas. Pode ser muito religiosa, né? Então, enfim... Depende do contexto, né? Raízes. E aqui, agora, ó. Chega espíritos de outras galáxicas. Né? Que nos auxiliam também. Que sempre tem espíritos mais elevados. Estão ajudando, auxiliando todos a Terra. Todos estão na Terra. Todos os seres humanos, animais. Todas as leis. Hierarquia angélica. Então, são os anjos, arcângeles. Tudo de bom, né? Só ver se tem a centralizada, tá? Ah, gente. Agora que eu vi, saiu tipo uma arela. Aqui embaixo, ó. Mas é a de antes. Pior que combinou até com a carta e todo o tarô. Mas é a luz do... Do tripé. Do... Rig Light. Ou seja, um tripé com luz, tá? Ó. Tem mestre de outras galáxias, tá? Isso é muito bom. Que nos auxiliam sempre os superiores. É que nem um pai. Um pai vai ajudar um filho que não tenha tanto conhecimento, né? Geralmente, se ele não tiver, óbvio, né? Claro, isso é mais na infância, né? Quando o bebê, né? Pra ajudar e se guiar. Mestre Lanto. Sabedoria, saúde, força. Ah, Mestre Rovêna é muito legal. Porque a Mestre Rovêna fala sobre o amor. Sobre amor condicional, sobre perdão, sobre união, sobre relacionamento, sobre tudo. Como que eu sei tudo isso aí? Que eu ouvi uma rádio quando eu tinha a partir de 11 anos. E ela explicava tudo. Ela era muito querida, ela. Eu digo professor, né? Que é mestre também. Não adianta dizer. Então, mestres, posso referir a professores também. As pessoas que ajudam. Mestre será fiz bem. Será fins bem. PH, geralmente, é F. Será fins, fins, né? E bem. Por quê? Porque é que nem farmácia. Era farmácia antigamente. PH, farmácia. É farmácia. Se traduz, né? Se lê o PH com F. Então, no caso aqui, Mestre será fins bem. Pela cor, geralmente, tu vê o que ele significa. Por exemplo, branco é paz, né? Ó, verde aqui, ó. É a energiação, a cura, ajuda, né? Auxilia na cura. Auxilia, no caso, no tratamento. A gente não pode, falando no tarô, muito cura, né? Cura energética, sim. Alguma coisa, sim. Então, aqui, ó. Mestre larion. Então, auxilia na cura. Auxilia no verde, as matas também. Tudo que traz para trazer para o processo de tratamento. Enfim, vai entrando. Mestre nada também. Do amor também. Ó. São Germain, ó. Violeta, transmutação. São Germain também é isso. Também junto com São Miguel, transmutação, proteção, enfim, né? Ó. Alice. Allan Kardec. Bah, então, a gente não chega nem a unha de Chico Xavier, de Allan Kardec. Imagina, então, de Jesus, né? Nem chega nem os pés, nem a mão, nem a unha de um dedinho, né? A evolução que eles têm, me refiro, né? Então, aqui, pode dizer, ó. Um espírito muito iluminado. Iluminação. As caminhas estão abertas, enfim, né? Chico Xavier, ó. Então, mediunidade também. Essas duas cartas podem falar sobre mediunidade. Allan Kardec e Xavier, né? São lindíssimas essas duas cartas, ó. E eu achei lindíssimas, né? Arrasou. Arrasou. Dalai Lama. Paz, paciência, mediunidade, ou esforço na religiosidade. Que não é médio, né? Não é mais grande, né? Ganji. Ó. A Helena. Kutumi. Kutumi é muito forte, gente. Kutumi. Tem muitas casas que trabalham com uma força. Nem que seja falange, né? Uma coisa, né? Ou os espíritos deles, né? Que seria como se fosse da falange, né? Kutumi é proteção, é paz, é força, é trabalho espiritual, mediunidade, é limpezas. Limpezas, principalmente. Ó. E a baba. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Que sejam iluminados. Não só pra esse tarô que vocês viram, mas baralho, mas pelas alunas também. Pelas energias boas que eu quis transmitir. Tá, pessoal? Ó. Ó. É isso. Bye, bye. Tchau, tchau. Vem, chefe.